O que é capaz de destruir um relacionamento? O que faz com que duas pessoas se separem? Brigas? O tempo? A distância? Porque pra mim, quando o sentimento é verdadeiro, nada deveria separar você do seu grande amor. Só que, em um relacionamento, duas pessoas têm que pensar dessa forma. As duas têm que lutar da mesma forma. Se uma não estiver de acordo, não tem como dar certo. Não tem. Há dois anos eu conheci a Laura. Uma garota linda. Linda mesmo, que compartilhava das mesmas ideias do que eu. Mas engraçado que, naquela época, meu coração batia forte por outra pessoa. Eu estava namorando. E, por respeito à minha namorada, eu nunca fiz nada. Nada de errado. A Laura, então, virou só uma amiga. Mesmo assim, minha namorada morria de ciúmes dela. Era só uma amizade. Mas era forte. Sabe aquele desejo de estar perto? De contar tudo o que acontece no seu dia? Eu não sei. Mas era bom demais conversar com a Laura. Mas eu também ainda amava a minha namorada. E, para complicar mais, a Laura também tinha um relacionamento. Meio conturbado, mas tinha. E eu respeitava também o cara. Alguns meses depois, eu parti para uma viagem missionária. Eu sempre fui muito ligado à igreja. E acabei passando nove dias fora. Quando eu voltei, minha namorada decidiu terminar comigo. Fez isso do nada. Era um namoro de três anos. A gente tinha uma história. E ela chegou para mim e simplesmente pôs um ponto final. Eu fiquei muito, muito triste. Nessa fase, quem me consolou foi a minha amiga Laura. Ela me deu todo o apoio. Me colocou para cima. Quando ninguém mais conseguiu. Ela me ajudou no momento mais difícil para mim. Todos os dias, a gente se falava. E, inevitavelmente, aquilo foi despertando um sentimento diferente. Algo muito diferente mesmo no meu coração. Eu me segurei. Já que, naquela época, ela ainda namorava. E, pelo amor de Deus, eu não queria fazer nada, nada errado. Mas eu sentia que a nossa amizade estava ultrapassando algumas linhas. Até que o inesperado aconteceu. A Laura, um dia, chegou para mim e me contou que tinha terminado o namoro dela. Olha, eu nem sei contar o que eu senti naquela hora. Comecei a tremer. Minhas pernas balançavam. Meu coração disparou. Eu só pensava o que eu faço. O que eu faço agora? Eu me declaro, abro o meu coração, chamo ela para sair. Mas ela tinha acabado de terminar. Sei lá, podia achar que eu estava sendo ousado demais. Ela podia ficar brava comigo. Fiquei muito confuso, mas eu sabia que aquele término era uma mensagem de Deus. Criei então coragem e chamei a Laura para sair. Ela aceitou. Nós saímos, mas naquele primeiro dia não aconteceu nada. Alguns dias depois, a gente saiu de novo. Nós fomos ao cinema. E aí sim, aí nós nos beijamos pela primeira vez. Daquele dia em diante, eu sabia que ela era a pessoa certa na minha vida. Eu tinha certeza. era só uma questão de tempo, coragem, para eu pedir a Laura em namoro. Um tempo depois, a gente foi até a Aparecida do Norte, juntos, com o meu grupo de missionários. Lá, eu tomei coragem. Estava cheio de gente e na frente de todo mundo, eu falei para a Laura que eu queria, eu queria contar uma coisa, eu queria, eu precisava dizer uma coisa muito importante para ela. que foi? O que foi, Michel? O que está acontecendo? Laura, eu estou falando da gente. Aqui é um lugar abençoado. E agora é o momento certo para isso. Eu já esperei até demais. Então, Laura, eu preciso te dizer uma coisa, eu quero muito, muito que você saiba que eu desejo muito que você seja a minha namorada. Você quer ser a minha namorada? Você quer viver a vida ao meu lado? É sério isso? Claro que é. Você é muito doidinho, mas eu quero. É tudo o que eu mais quero. Ela aceitou. Eu até fiquei morrendo de vergonha, até meio sem reação. Nunca fiquei tão nervoso e feliz ao mesmo tempo na minha vida. Para ser sincero, aqui, no começo, eu tinha um pouco de medo de que aquilo não desse certo porque, apesar da gente combinar em muita coisa, nossa condição de vida era bem diferente. Eu não tinha muito dinheiro e ela vinha de uma família que tinha mais grana. Eu não queria que nada atrapalhasse a nossa história. Mas a Laura também nunca ligou para isso. Nunca foi uma questão, sabe? Nosso namoro era muito mais de um apoiar o outro de um estar sempre perto do outro, de fazer bem ao outro do que qualquer outra coisa. Era maravilhoso estar perto dela. Os meses iam passando e a gente se conhecendo mais e mais. A Laura adorava fazer planos, até falava em casamento. Casar nunca tinha sido um sonho para mim, mas se para ela era, ah, para mim tudo certo, estava tudo bem. só que antes de casar, a Laura tinha um outro sonho. Um sonho que exigia muita dedicação dela. Ela queria fazer uma faculdade, uma faculdade federal. Desde o colégio, ela sempre se esforçou e estudou muito para isso. E eu sempre dei todo o apoio para ela. Então, a Laura fez as provas do vestibular. E aquela fase foi muito difícil. Ela se cobrava muito. Ela não se sentia segura. Minha namorada estudava dia e noite sem parar. Eu até tentava manter a Laura calma. Dizer que se não fosse naquele ano, seria no outro. Muito bem. Ela fez a prova e o resultado saiu. Ela não tinha passado no vestibular. Ainda tinha a possibilidade de ficar na lista de espera. Mas a minha namorada ficou muito abalada. Chorava muito. E ver aquilo me partia o coração. Eu não queria que ela se entristecesse daquele jeito. Era o sonho dela. Ela estava se sentindo fracassada. Só que algumas semanas depois, tivemos uma baita surpresa. A Laura tinha conseguido a vaga. Ela conseguiu entrar pela lista de espera. Minha namorada passou numa faculdade federal. Que orgulho! Só que no meio de tantas festividades por essa conquista, a gente sabia que tinha um problema. Essa faculdade, a faculdade que ela tinha passado era em outro estado. Longe. Bem longe. E aí, quando a minha ficha caiu, eu fiquei sem chão. Era um misto de felicidade, ao mesmo tempo um medo enorme de perdê-la. Eu nunca seria capaz de acabar com o sonho dela. Seria muito egoísmo da minha parte. Imagina! Imagina! Eu não queria que ela fosse. Nunca! Mas meu coração estava muito apertado. Eu tinha medo que ela me esquecesse. Ela ia morar longe. Fazer faculdade. E isso muda as pessoas. A gente sabe. A Laura logo percebeu que eu estava meio para baixo. E tentou me animar. Amor, estou sentindo você tão triste. Não fica assim. Eu vou morar longe, mas nada vai mudar. As coisas continuam do jeito que são. Como, Laura? Como? Você vai estar longe de mim. Você vai estar em outro estado. Longe demais. Você vai acabar conhecendo outras pessoas. Eu estou feliz demais pela sua conquista, mas... Mas e eu? E a gente? A gente vai continuar como está. Simples assim. Distância nenhuma pode apagar o que eu sinto por você e o que você sente por mim. Eu não vou te esquecer. E ó, outra coisa. Você vai poder me visitar quando você quiser. É só me ligar. Pronto. a gente dá um jeito de se ver. E aí? O que você me fala? Vamos tentar sim? Eu estava inseguro demais. Mas se a única chance era assim, então o que eu ia fazer? Abrir mão dela eu não ia. Todos os dias eu me perguntava se a distância seria capaz de separar a gente. Se o amor ia acabar por estarmos longe um do outro. Se a gente seria capaz de manter tudo do jeito que era. Difícil, né? Mas no que dependesse de mim eu ia me esforçar ao máximo. Eu queria muito que desse certo. Muito. Então, com as semanas passando o dia da partida foi chegando. quando a gente não quer o tempo voa, né? Passou tão rápido mas tão rápido logo chegou a hora dela ir. A gente combinou de se encontrar a cada 15 dias. Era muito tempo longe dela. Mas era o que dava pra gente fazer. Foi horrível me despedir e saber que ela estava indo pra tão longe. Foi horrível. Naquele dia eu chorei que nem uma criança. Eu estava feliz. Eu estava orgulhoso, sabe? Até falava pra todo mundo que minha namorada tinha passado numa universidade pública. Mas por dentro nossa, eu estava despedaçado. Rezava todos os dias pra ela não me esquecer. Mas enfim. A gente se falava por ligação de vídeo. Por mensagens. Mas não era todo dia que dava pra conversar direito. E isso era uma tortura. Uma tortura pra mim. Eu pensava nela a todo instante. O que ela estava fazendo? Com quem ela estava? O que ela estaria pensando? Se ela estava com saudade de mim? Aquilo ia gerando uma ansiedade muito grande. Coisa que eu nunca senti na minha vida. Eu já não conseguia mais me concentrar direito no trabalho. Passava mal de preocupação e saudade. E com o tempo, com o tempo acabou acontecendo o que eu tanto temia. Eu não era tonto. Era óbvio que a distância estava atrapalhando a gente. nosso namoro já não era a mesma coisa. E foi ficando cada vez cada vez pior. Ela foi ficando cada vez mais distante. Mais diferente. Com uns assuntos estranhos. Eu perguntava algumas coisas e ela parece que desconversava. Enfim. A Laura já não era mais a mesma pessoa. Até que um dia um dia ela me mandou uma mensagem. Uma mensagem que eu gostaria de poder apagar. Apagar da minha mente. E isso aconteceu exatamente há doze dias. Doze dias depois dela ter ido. Só doze dias depois ela me mandou uma mensagem que me derrubou. foi muito difícil de ler. Ali naquela mensagem ela ela contava que a faculdade tinha aberto os olhos dela para outras coisas. E que eu eu até poderia atrapalhar ela em alguns momentos. Escreveu mais algumas coisas me contou enfim como é que como é que estava sendo tudo para ela e e no final disse que o melhor era terminar comigo. Por mensagem por mensagem a distância conseguiu separar a gente. Eu até tentei dizer o que eu pensava mas ela não quis saber ela não mudou de ideia. A partir daquele dia ela não atendia mais as minhas ligações não respondia mais as minhas mensagens e eu já estava começando a ficar louco. Até na enfermaria do meu trabalho eu fui parar eu não tinha condições nenhuma de continuar daquele jeito. Parecia que alguém tinha morrido sabe um buraco enorme uma saudade absurda parecia que alguém tinha arrancado meu coração do peito eu não conseguia não conseguia mais eu precisava falar com ela senão eu ia acabar fazendo uma besteira é então eu coloquei umas mudas de roupa numa mochila e fui decidido saí do meu trabalho aquele dia e comprei uma passagem passei doze horas na estrada e cheguei até onde ela estava ela nem acreditava que eu estava lá e quando a gente se viu meu coração quase saiu pela boca eu tinha ensaiado o que falar saí falando o que precisava disse que eu precisava estar ali que eu precisava me encontrar com ela esclarecer as coisas e ter certeza de que ela estava certa das decisões que ela tinha tomado eu até naquela conversa pedi pra que ela me desse mais uma chance olha Michel eu pensei que a gente ia conseguir mas não dá eu não consigo mais é isso a faculdade me proporcionou outras experiências outros planos tá mas e os nossos planos os nossos sonhos o que a gente prometeu um pro outro e nós nós dois eu espero a vida toda se for preciso mas eu não quero terminar com você eu preciso de você Michel não dá pelo menos peraí peraí pelo menos então janta comigo hoje eu não conheço a cidade você você pode me mostrar algum lugar a gente conversa um pouco mais conversa vamos conversar vai sabe o que que é é que eu eu tenho que estudar isso eu preciso estudar eu tô cheia de matéria acumulada e eu tenho que arrumar a casa também eu não sei se vai dar bom desculpa Michel não dá desculpa eu fui até ela e ela não queria nem conversar comigo direito ela tava decidida ela atravessou a rua e foi embora me deu as costas por um momento ela até olhou pra trás e meu peito se encheu de esperança senti que ela ela queria voltar mas mas não ela não queria eu até pensei mesmo que ela fosse voltar correndo pra me abraçar me beijar imagina ela foi embora de vez e aquela foi a última vez que eu a vi desde então eu posso dizer que a minha ficha ainda não caiu tá aí a minha pergunta respondida será que a distância pode separar as pessoas no meu caso separou a distância foi muito mais forte que o amor a distância não deu nem chances eu me senti como um animal abandonado até pensei como eu disse em fazer uma bobagem uma besteira mas eu não tinha forças nem pra levantar da cama fiquei super mal não faz nem um mês que isso aconteceu por isso eu precisava ser rápido por isso eu recorri ao quem ama não esquece aqui é a minha última chance olha Laura deixa eu falar pra você Laura meu amor eu sei que você tá escutando agora essa história aqui na Band FM então eu queria falar que nenhuma distância pode mudar o que eu sinto por você eu não guardo nenhum rancor eu sonho com você quase todas as noites e você tá presente nos meus pensamentos todos os dias a cada minuto a cada segundo você não sai da minha cabeça se for da vontade de Deus nós ainda vamos ficar juntos mas olha olha aqui eu te amo muito e o amor verdadeiro não pode esperar nada em troca eu não quero mais nada eu só quero você só isso só uma segunda chance mas se você não quiser eu enfim eu vou ter que entender eu vou continuar desejando você vou continuar desejando que você seja feliz porque com você feliz eu vou estar em paz independente de tudo que a gente viveu eu tenho certeza que você é uma pessoa pra conquistar o mundo por mais que você não sinta mais nada por mim eu só gostaria de dizer que eu ainda te amo muito 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 e se for preciso eu espero a sua faculdade terminar se for preciso esperar uma vida eu vou te esperar viu eu vou te esperar pelo tempo que precisar porque a distância a distância não significa nada quando alguém pra você significa tudo a distância pode separar dois corpos mas ela nunca nunca irá separar dois corações vamos contar essa história o problema eu vou te esperar